Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo aqui de mods. Galera, hoje estou trazendo uma atualização aqui, recentemente o GTA V atualizou, foi uma atualização ali, é... repentina da Rockstar, né? Eles sempre fazem esses tipos de atualizações pra corrigir bugs, coisas do tipo. São atualizações ali que muitas vezes não acrescentam nada ao jogo, né? Nada novo, carros e tal, mas que consertam coisas no jogo e coisas desse gênero aí. Não vamos se aprofundar nisso porque não nos interessa, vamos focar aí na solução, né? Na resolução do erro do Script Huck 5 que está acontecendo aí agora, porque como atualizou o jogo, isso já é suficiente pra versão do jogo não ser compatível com a versão atual do Script Huck 5, beleza? Então isso significa que nós aqui, meros humanos, se quisermos jogar com nossos mods, nós teremos que fazer um downgrade da versão do GTA V pra poder jogar com nossos mods, com o mod menu, com o Simple Trainer, com o Script Huck 5, com qualquer tipo de mod aí que utilize o Script Huck 5, beleza? Enfim, peço também que vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, já se inscreve aí galera, já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, já deixa o likeão pra fortalecer e comenta aí embaixo que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui e já me segue lá no Instagram também, arroba NickGamerZYT. E se você estiver precisando de dinheiro no GTA V Online, entra em contato comigo que eu vendo um dos melhores mods menus do momento, que é o Menace Menu. Enfim, sem mais enrolações galera, vamos direto ao assunto. Você vai entrar aí, né, no link que eu deixar na descrição e vai baixar esses arquivos aqui. Você precisa ter o WinRAR também instalado no seu computador, o WinRAR é um programa aí pra abrir arquivos.zip, beleza? No caso, se o seu GTA V for da Epic Games, você vai baixar o arquivo que tá na descrição escrito Epic Games, beleza? Se o seu GTA V for aí da Steam, né, você vai baixar aqui o arquivo que vai tá escrito Steam, beleza? Só precisa baixar um arquivo, baixa o arquivo respectivo aí, a sua versão do jogo, se ela for Epic Games ou Steam. O que eu aconselho você fazer também? Aconselho você fazer uma pasta de backup de arquivos aqui. Backup Epic Games, se o seu jogo for da Epic Games, e backup Steam, se o seu jogo for da Steam. Nessa pasta aqui você vai colocar os arquivos originais, os arquivos atualizados do jogo. Caso depois você queira jogar online, queira jogar sem mods, queira jogar aí GTA Roleplay, você só pega e substitui novamente os arquivos que estão lá na pasta raiz do jogo por esses arquivos aqui do backup. E o que você faz o processo reverso, né, coloca os arquivos originais novamente pra onde você tinha substituído os arquivos aí alterados aí, né, o downgrade do GTA V, beleza? Enfim, manos, feito o download aí do downgrade, né, do GTA V, você vai ter que procurar pela pasta raiz do seu jogo. Se o seu jogo for pela Epic Games, geralmente ele se encontra aqui em disco local C, arquivos de programas, e tem uma pasta aqui dentro chamada Epic Games, geralmente ele se encontra aqui e você entra nessa pasta e vai achar a pasta GTA V. É, vou deixar esse diretório padrão da Epic Games aí na descrição ou nos comentários, caso não esteja lá é porque você instalou aí em outro lugar, né, você escolheu na hora da instalação outro lugar, não tem problema também, é só você ir no local que você escolheu pra instalar seu GTA V e achar a pasta raiz. A minha pasta raiz da Epic Games tá aqui, eu deixo ela sempre aqui fixada, uma dica que eu tenho pra vocês é deixar as pastas aqui que você mais usa fixadas aqui, né, é só você clicar com o botão direito do mouse e colocar em fixar no acesso rápido, que ele vai deixar fixado aí a pasta que você deseja. Mas a pasta raiz aqui do GTA V é essa aqui basicamente, é só você achar essa pasta com esses arquivos aqui, que é a pasta certa, beleza? Como vocês podem ver aqui, eu tô com o ScriptHug5 instalado, tô com o ModMenu, eu tô com os mods aí que estão dando conflito e não tem problema, né, mano, a gente fazendo esse downgrade aqui a gente consegue jogar. O que a gente vai fazer agora? Eu aconselho que você faça aí, né, o backup dos arquivos que eu falei pra vocês, então você vai pegar esse arquivo aqui, GTA V normal aqui, né, esse arquivo aqui e vai arrastar aqui pra dentro da sua pasta de backup, vai copiar ele pra sua pasta aí de backup que você fez. Vai também aqui em update e vai aqui em update.rpf e copia também aqui pra sua pasta de backup e fechou, mano. Esses são os arquivos que você precisa fazer backup da Epic Games, beleza? Agora a gente pode voltar aqui, né, pra página inicial, pra pasta raiz aqui. Vamos abrir o arquivo aqui de downgrade da Epic Games, abre aqui seu arquivo de downgrade da Epic Games, vai abrir aqui essa pasta, né, GTA V, vai abrir essa outra pastinha aqui também. E aqui você vai entrar novamente na sua pasta raiz aqui, né, no caso, vai novamente aqui no arquivo de instalação do downgrade, pega esse arquivo aqui e joga pra pasta raiz do seu GTA V da Epic Games, clica aqui em substituir, vai aqui agora em update, né, pega esse arquivo aqui, update.rpf e joga aqui pra dentro também desse diretório aqui em update, né. Aguarda aí ele substituir o arquivo e fechou, mano, só tem mais um passo aí da Epic Games. Substituir aí e já era. Agora a gente só precisa entrar lá no launcher da Epic Games e fazer mais uma coisa, mano. Volta aqui atrás no mod e vai aqui em Redmi, aqui em Redmi. Então abre aqui seu Epic Games Launcher. Aqui no Epic Games Launcher você vai aqui em configurações, vai aqui em GTA V, Grand Theft Auto V. Provavelmente ele vai estar marcado essa opção aqui, galera. Você vai entrar e ele vai estar marcado aqui, atualização automática GTA V. Você desmarca essa opção aqui, marca essa opção. Aqui provavelmente vai estar tudo em branco, né. Não vai estar a linha de código aqui como está no meu. O meu já está porque eu estava testando pra vocês, né. Aí você vai copiar aqui, né, a linha de código desse arquivo Redmi aqui, né. Vai clicar nesse arquivo Redmi aqui que eu tinha mostrado pra vocês. Vai copiar essa linha de código aqui. Clica em copiar aqui ou dá um Ctrl C e dá um Ctrl V, né. Ou cola aqui, né. E fechou, mano. Deixa dessa forma aqui. Dá o grade feito com sucesso. Agora quando você entrar no seu GTA V, a Epic Games Launcher vai entrar ali com o Rockstar Launcher Offline. E você vai conseguir jogar com seus mods aí. Eu vou mostrar pra vocês agora, mano. Vou entrar aqui no GTA V, mano. Biblioteca, GTA V, inicializar. Agora é só aguardar inicializar aqui, galera. E quando iniciar aqui o GTA V, eu volto com vocês, mano. Como vocês podem ver ali, modo offline. Enfim, eu já volto aqui, mano. Fala, galera. Já estou aqui no GTA V Online. Se liga, manos. Vou apertar F8 aqui agora. Pra mostrar pra vocês o mod menu funcionando normalmente. Scriptyhawk 5 funcionando normalmente também. Vou aqui em veículo spawner. Vou spawnar aqui um coquete aqui da E10. E pronto, mano. Mod funcionando aqui perfeitamente. Tudo tranquilo, mano. Só jogar aí com seus mods, beleza? Aqui pelo GTA V da Epic Games. Agora eu vou estar ensinando aí como fazer o downgrade pelo GTA V da Steam. Tudo no mesmo vídeo, mano. Então você que está aí procurando a solução vai estar a salvo. Independente da plataforma que você jogue aí, mano. Vou mostrar pra vocês aqui só antes de partir pro da Steam. Que eu estou na Epic Games mesmo. Vou dar um alt tab aqui. Deixa eu sair aqui da pasta. Cadê? Epic Games Launcher. Vou clicar aqui. E vou mostrar pra vocês como está rodando aqui realmente o jogo aqui. Pela Epic Games. Se liga. Executando aqui pela Epic Games, rapaz. Enfim, galera. Vou dar um corte rápido aqui. Vou voltar com vocês com a instalação aqui do downgrade pela Steam, beleza? Eu já volto novamente. Fala, galera. Voltei aqui. Agora vamos para a instalação aqui do downgrade pela Steam. Então agora vamos achar, né? A pasta raiz do nosso GTA V pela Steam. Vamos aqui em Steam. Abre aí só a Steam. Vai em Biblioteca. GTA V aqui. Clica com o botão direito do mouse e vai em Propriedades. Arquivos locais. Navegar pelos arquivos locais. Estamos na pasta raiz do nosso GTA V pela Steam, beleza? Aqui, né? Na nossa pasta raiz do GTA V da Steam. A gente pode ver que tem o mod menu. Tem o Script Rock 5 instalado também. E a gente precisa solucionar o nosso erro. A gente precisa agora estar fazendo o backup dos arquivos originais aqui atualizados. Caso você queira jogar com o jogo atualizado depois, né? Então vamos selecionar os seguintes arquivos. GTA V e o arquivo GTA V Launcher. Esses dois arquivos aqui você copia pra sua pasta de backup, beleza? Eu não vou copiar porque eu já tenho. E agora também aqui em Update. Você vai pegar esse arquivo aqui, update.rpf, aqui dentro da pasta Update. E vai arrastar aqui pra dentro também da pasta de backup aí que você fez, beleza? No seu backup da Steam. Vamos voltar aqui agora pra pasta raiz novamente. Vamos abrir o arquivo aqui de instalação, né? Do downgrade pela Steam. Abre ele aqui. Clica nessa pastinha também. Clica nessa outra pastinha também. Seleciona esses dois arquivos aqui e arrasta pra dentro da sua pasta raiz do GTA V da Steam. Clica em Substituir e pronto. Agora vamos aqui em Update. Vamos pegar esse arquivo aqui, update.rpf, e arrastar aqui pra dentro também. Aguarda aí ele fazer a extração do arquivo e clica em Substituir também. E pronto. Downgrade feito, downgrade aí instalado com sucesso. Só tem mais um passo agora lá na Steam pra gente conseguir jogar aí com o nosso GTA V desatualizado, né? No caso. Vamos abrir a Steam aqui agora então. Vamos em Steam. Configurações. Vamos aqui em Downloads. Provavelmente vai estar ativado aqui essas paradas. Desativa tudo que tá aqui, galera. Só deixa esse daqui. Desativa todos esses aqui. Deixa da forma como tá o meu aqui, beleza? E dá um ok. Aqui em Biblioteca e GTA V também. Em Propriedades aqui. Em Atualizações. Você coloca em Atualizar apenas ao iniciar. Se tiver essas duas aqui. Alguma dessas duas. Deixa essa aqui. Atualizar apenas ao iniciar. Fecha aqui e pronto, mano. Dá pra iniciar o jogo agora. E eu vou tá iniciando o jogo aqui. Vou mostrar pra vocês como tá funcionando também. E como nossos mods estão todos ok aí. E eu já volto aqui com vocês. Fala, manos. Já estou aqui no GTA V. Dessa vez da Steam. Como vocês podem ver, funcionando normalmente. Vou apertar F8 aqui. Abrir o mod menu também. Vou aqui em Vehicle Options. Vehicle Spawner. E vou spawnar algum veículo aqui. Pode ser um super mesmo. Deixa eu ver que carro que eu vou pegar. Vou pegar esse aqui mesmo. Taipan. Tudo ok. Funcionando normalmente. Vamos mudar o tempo aqui pra... Deixa eu ver. Vou mudar o horário, na verdade, aqui. 4 da manhã. Vamos deixar de dia aqui. E galera, tudo ok aqui. Funcionando de boa. E é basicamente isso. É... Vou mostrar pra vocês aqui também como eu tô na Steam. Dar um alt tab aqui. Steam. Executando o jogo aqui. Tudo ok, galera. Vou entrar aqui novamente. E esse vídeo era basicamente isso. Só pra mostrar pra vocês aí como que faz pra jogar com os mods atualmente. Isso é meio que uma gambiarra aí. É uma improvisação até o ScriptHug 5 atualizar. Quando o ScriptHug 5 atualizar, eu trago pra vocês aqui, como sempre. É o ScriptHug 5 atualizado. A instalação de mods aí com o ScriptHug 5 atualizado. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. 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 I've been feeling so, I've been feeling so